A senhora vota no Meirinho? Voto! Por quê? Ele é ótimo, maravilhoso! O que ele fez de bem por Búzios? Tudo! Tudo o quê? É muita coisa! É? Muita coisa! A senhora é Búziosiana? Não, eu sou paraibana, mas moro aqui há muitos anos! Quantos anos que a senhora mora? Uns 30 anos, por aí assim, uns 30 anos! A senhora viu Búzios nascer praticamente, né? É! E quem fez tudo aqui em Búzios? Hein? Quem fez tudo aqui em Búzios? Miril! Foi? Foi! Por isso que a senhora não vota mesmo? É!